Na sessão da noite desta terça-feira, o Congresso Nacional aprovou a proposta orçamentária do Governo Federal para 2020. Com isso, libera o próprio Congresso, Senado e Câmara para entrar no período de recesso parlamentar, o que deve acontecer já a partir desta quinta-feira. E também foi aprovado o Fundo Eleitoral, os recursos públicos para o financiamento da campanha eleitoral do ano que vem, 2020, a campanha com as eleições municipais. Muitos parlamentares e partidos lutaram para o aumento dos valores deste fundo, mas no final, manteve-se os R$ 2 bilhões para a campanha do ano que vem, 2020, e para as sucessivas a partir de 2022. E o projeto da nova lei de informática aprovado no plenário aqui da Câmara Federal, que, de certa forma, atende o que lutavam os amazonenses através da zona franca do nosso Estado, teve a participação decisiva dos parlamentares. Eu conversei com o deputado Zé Ricardo, PT, da nossa bancada, e ele deu detalhes a respeito dessa aprovação. É importante que foram mantidos os incentivos fiscais, a competitividade, que garante a competitividade, do setor de informática. Porque, como tem uma legislação que vale para o Brasil, e também uma legislação específica para a zona franca de Manaus, essa aprovação, ela mantém, ela possibilita que as empresas de produtos finais possam ter as vantagens mantidas, e também de componentes. Porque você tem um setor de componentes de informática, que fica fora do Brasil, que vende para Manaus, assim como de fabricantes locais, que vendem para os fabricantes de produtos finais. Então, isso é muito importante, porque nós temos grandes fábricas do setor de informática na zona franca, que geram milhares de empregos, e a gente não pode perder, nesse momento de muitas indefinições também da economia, grande vitória, e houve um acordo político, no sentido de ter o apoio de todos os partidos. Então, foi uma votação muito importante, que fortalece a zona franca de Manaus. Deputado Zé Ricardo, em entrevista à Bande Amazonas, aqui na capital brasileira. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Bande Cidade.